Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Atma, participações em recuperação judicial, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 de novembro de 2023, para ver aí se é uma possibilidade de investimento ou não. Bom, vamos começar diretamente aqui pela demonstração de resultados, já que a situação da empresa é bastante delicada. Vamos começar bem direto aqui no ponto, sem observar aí indicadores. Vamos ver os indicadores, mas vamos começar por aqui, sem passar pelas variações trimestrais que eu faço de costume, porque a situação aqui é um pouco complicada. A receita líquida aqui dos nove meses 2022 para os nove meses 2023. janeiro a setembro, ok? A receita líquida recuou 60,2%, passando de 557.456 para 221.985, um recuo de 335.471. os custos, eles reduziram 50,9%, passando de 598.738 para 294.254 negativos, já que são custos. Então, isso trouxe um ganho de 304.484, redução de custos, ganho para a empresa. Com isso, houve uma piora aqui no lucro bruto, que passou de menos 41.282 para menos 72.269, porque, apesar da redução aqui dos custos, a redução da receita foi maior ainda, né? Menos 335 contra 304 aqui. Então, ficou um saldo negativo de 30.987. Despesas receitas operacionais passaram de menos 273.749 para menos 64.321. Um ganho aqui de 209.428, ou uma redução aí de 76,5% das despesas, de menos 273 para menos 64.000. Então, o lucro, no caso, o prejuízo operacional, teve uma melhora aqui de 56,6%, melhora no prejuízo, ok? Porém, ainda bem negativo aqui, ó. De menos 315.000 para menos 136.000. Então, adicionando resultado financeiro líquido, que saiu aqui de negativo para positivo, que é um ponto de muita atenção aqui, ok? A gente observa lá, mas a empresa está com lucro aqui nos 9 meses 2023. Porque a empresa possui um resultado financeiro líquido positivo nos 9 meses 2023, porém, é suspeito, né? Porque o resultado financeiro líquido daqui é bem maior do que a própria receita. Então, observando aqui nos dados trimestrais, Aqui no 2T23 especificamente, observamos que a receita foi de 62.216. Com os custos aqui, o lucro bruto fechou negativo, menos 42.993. E as despesas operacionais, menos 38.890, fechamos com um prejuízo operacional de 81.883. Negativo, prejuízo. E aí teve um resultado financeiro líquido aqui no 2T23 de 436.247, ok? Observando no relatório, vamos lá para o relatório da empresa. Aqui, 2T23, resultado financeiro aqui, Efeito Recuperação Judicial, 454.000 aqui de crédito, ok? Então, isso explica por que ela teve um resultado financeiro líquido tão positivo aqui, Tão grande no 2T23, muito maior do que a receita, E isso aí, por vez, acabou influenciando aqui. O resultado dos nove meses de 2023, Que no final aqui ficou com um lucro líquido positivo, De 283.158, Contra um prejuízo aqui nos nove meses de 2022, De menos 430.394, ok? Por isso é importante olhar o lucro, No caso, o prejuízo operacional, ok? Então, aqui a empresa possui queda de receita aqui, A parte mais complicada realmente é sempre queda de receita, né? A empresa está numa situação bastante complicada, E não é de agora, né? A empresa já vem de uma situação aí bastante complicada, Há bastante tempo, Vamos ver aqui no relatório, 4T22, destaques aqui, ó, Lick volta a se chamar Contaxi, Em agosto de 2022, A Lick voltou a se chamar Contaxi, né? Assim, a empresa retoma sua marca original, Sinônimo de pioneirismo, inovação, Compromisso com resultados e dinamismo. Essa mudança representa um passo importante No processo de reestruturação e geração de valor aos stakeholders aqui. E agora está aqui como Atma na bolsa, ok? Com o nome de Atma aqui. Então, é importante observar essas mudanças aí também, né? Que às vezes aí quem está chegando na bolsa agora, Não conhece um pouco do histórico, E pode aí se confundir um pouco, ok? Todo o meu respeito aí para a empresa, Em relação à situação delicada, Que eles vêm passando já há um bom tempo, né? Ninguém aí vai criar uma empresa, E esperando aí ter todos estes problemas, né? Meu respeito aí à situação, Porém, temos que observar os números aqui, Para que cada um tenha consciência do que está fazendo, ok? E assim, tomar decisões aí com base em fundamentos. Receita líquida, Últimos 12 meses, R$336.550, Lucro líquido, Últimos 12 meses, 1 bi, R$168.791, Tenho com uma margem líquida aqui de 347,3%, ok? Também ali no 4T22, A receita foi de R$114.565, Com um lucro líquido aqui de R$885.635, Ou seja, um lucro não operacional, ok? Novamente, a empresa aí vem há bastante tempo já, Vamos passar aqui por semestres, observando aqui, Lucro líquido aqui, ok? Há muito tempo aí a empresa vem carregando prejuízo, né? Então, importantíssimo aí aqui em 2016, Ela teve um lucro, segundo semestre de 2016, E desde então vai fechando no prejuízo aqui. E recentemente aqui os números observados, Aqui em 2022, 2023, Não são lucros operacionais, ok? Então, muita atenção aí. Estou explicando estes números aqui, Porque a gente pode ver aí um lucro por ação aí, Excelente, né? Uau! R$43,00 de lucro por ação aqui nos últimos 12 meses. Porém, não é lucro operacional, ok? 3T23, prejuízo por ação, R$0,71. 9 meses de 2023, R$10,60 lucro por ação. Últimos 12 meses, R$43,76 lucro por ação novamente, ok? Não é operacional aqui. Então, atenção. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,46. PL 12 meses, 0,08. PL baixíssimo. Porém, né? PL baixo é bom. Só que não nas situações que nós estamos observando aqui. PVP aqui, Menos 5,51. Valor patrimonial por ação, Menos 0,63. Ou seja, estamos pagando aqui R$3,46. Por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale menos 0,63, ok? Então, aqui o valor da ação está com uma variação bem negativa, né? Porque estamos com PVP aqui negativo e o valor da ação aqui positivo, né? Já que você não tem o valor por ação negativo aí. Porém, atenção aqui no valor patrimonial por ação, ok? Valor de mercado, R$92.416. Dividendo os últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido no trimestre positivo, R$689.000. Porém, já observamos aí as condições operacionais da empresa. Lucro, prejuízo acumulado no caso aqui. R$1.225.000, ok? De prejuízo acumulado. Patrimônio líquido negativo, menos R$16.770. Então, retorno aqui bem negativo em função do patrimônio líquido negativo, ok? Já observamos estes números aqui dos 9 meses. Com o detalhe ali para o 2T23, com o resultado financeiro líquido. Então, vamos ver aqui a variação do valor das ações. Ela começou o ano agora 2024, valendo R$4,55. Com base na última cotação aqui, R$3,24. Uma queda de R$1,31 por ação ou menos 28,8%. Já um ano atrás elas valiam R$1,30. Com base na cotação aqui, R$3,24 equivale a um ganho de R$1,94 ou R$149,2 a mais, ok? Vamos observar aqui. Pelo gráfico, é sempre importantíssimo fazer o que nós estamos fazendo aqui, ok? Ter paciência, entender os números. Porque os números nem sempre refletem aí a realidade. Temos que interpretar os números, saber o que está por trás dos números, ok? Então, lá no comecinho, 2023, 2 de janeiro de 2023, R$1,14. Aqui um ano atrás, lá para o dia 10, 11 aproximadamente, R$1,30. Saltou aqui a partir do mês 6, né? A bolsa subindo a partir do mês 4 e ela foi pegando uma onda aqui. Porém, são altas aí que não tem fundamento, né? Não tem resultado aí, não é com base em resultado, ainda mais carregando aí tantos prejuízos. E aí muita gente, às vezes não está informada, acaba entrando aí nessas jogadas, né? Algumas pessoas aí que vão no trade, pela parte gráfica. Alguns aí podem conseguir um dinheiro, obviamente, né? Porém, é importante aí ter as manhas do negócio, né? Porque isso aqui pode se tornar uma armadilha aí para quem não tiver a experiência, ok? Porque os números realmente aí não estão aí sendo muito favoráveis, ok? E ela passou a corrigir agora aqui, já no começo de 2024, ok? Bom, então é isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Vamos ver o gráfico lá longe aqui, ó. Só para finalizar aqui por mês, porque ela vem de longe já, ó. Só para vir lá, muito longe, ok? Tem uma longa estrada aqui na bolsa, ó. Desde 2015, ela está aqui basicamente, né? Se arrastando aqui. Então, é isso que eu tenho para falar em relação à Atma, participações. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso eu não me esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.